Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Jorge Cursanches, eu vou repetir aqui o que disse na minha primeira intervenção sobre aquilo que é normal e aquilo que não é normal, aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. E sinceramente devo-lhe dizer o seguinte, nós não achamos normal, muito menos saudável, que a Dra. Cristina Portugal tenha sido proposta para a Presidente da ERCE depois de ter sido designada perita, e agora corrijo, perita, P.U.P.S., para o Grupo de Trabalho Conjunto sobre Custos Energéticos, criado no âmbito da atividade de dois partidos políticos, ademais num grupo que era coordenado pelo Sr. Dr. Jorge Cursanches, que desempenhava funções de Estado de Energia. Sr. Dr., menos normal é e menos saudável é um membro de um órgão regulador, e a Dra. Cristina Portugal já integrava o Conselho Tarifário da ERCE, aceitar participar num grupo de trabalho constituído por dois partidos políticos, sendo indicado por um deles. Sendo indicado por um deles. Oh, Sr. Dr., isto não tem nada a ver com participações em universidades de verão, em participações em jornadas parlamentares, em co-ocos ou palestras, promovidos por um grupo parlamentar, ou por um partido político, não tem rigorosamente nada a ver. Oh, Sr. Dr., estamos a falar de um grupo de trabalho criado, criado para dar cumprimento a uma negociação que viabilizou a aprovação do programa do Governo. Mais, Sr. Dr., estamos a falar de um grupo de trabalho que consensualizou, ela participou na consensualização das medidas entre o Governo, o PS e o Bloco de Esquerda, tendo em vista a redução do déficit tarifário e da fatura das famílias. Repare, ficou negociado com a participação da Dra. Cristina de Portugal, medidas como, e eu não estou agora a contestar nem as medidas que foram consensualizadas, a mudança do regime de atribuição e remuneração do serviço a garantia de potência, a revisão do regime de atribuição e remuneração do serviço na interrupção da movilidade, e também ainda medidas como o debate parlamentar de investimento na rede de transporte, distribuição de eletricidade e gás, o reforço dos meios da ERSE para uma auditoria à revisibilidade final dos QMEC e a regulação do gás e dos combustíveis POS. Oh, Sr. Dr., acha que depois de uma participação deste nível a independência da Dra. Cristina de Portugal é a mesma? Eu sinceramente não acho. Não pode ser, Sr. Dr., no dia em que ela tiver que se pronunciar sobre algum caso concreto, depois de ter participado numa negociação deste tipo, nestas medidas muito em particular, Sr. Dr., perdoar-me-á, mas não pode manter a mesma independência. Duas notas finais, Sr. Dr., ainda contra o Dr. Gonçalo Capitão. É muito estranho que o Dr. Gonçalo Capitão tenha sido contratado como advogado. É, integra uma sociedade de advogados e assine como consultor jurídico em papel timbrado. Finalizando, Sr. Presidente mesmo, eu pensei que o Sr. Dr., quando defendia a responsabilidade pessoal, era algo mais que a responsabilidade política, porque é isso aí que todas nós defendemos há muitos anos. Muito obrigado.